Só quem é líder em venda Chevrolet faz a melhor negociação sempre. CCV, quem vende mais, vende melhor. Batel, Bacacheri e Trevo do Tarumã. Tem plantão nesse domingo pra você comprar aqui o seu zero quilômetro na CCV, um dos três endereços, com já o IPI reduzido, IPI zerado pra alguns modelos, Mário. Isso, no popular zerou e na motorização maior diminuiu. Diminuiu o imposto, né? Enfim, redução de IPI total. Bom, o governo federal tá fazendo a parte dele e as montadoras também vão fazer a parte delas. Por quê? Estão diminuindo também a margem, Mário, pra facilitar, né? Bônus especial, porque agora tá acontecendo o Feirão Chevrolet na CCV, então tem um bônus especial de hoje até domingo, inclusive, com plantão especial. Que bacana. Bom, os bancos estão estendendo os prazos, que significa que estão diminuindo o valor de entrada também, não é isso? Também, diminuindo a entrada, aumentando o prazo, enfim, né? O cliente tem que voltar pra concessionária. Que bacana. E as taxas também que baixaram, você já sabe que tá rolando essa semana, né? Corre pra cá, tem plantão nesse domingo, um dos três endereços da CCV. Vem comprar seu zero quilômetro aqui, corre, você não pode perder essa oportunidade. Mário, treva do Tarumã. Avenida Batelco Francisco Rocha, Nerasquete, bem em frente ao quartel. Nós não vamos perder negócio. Vem, corre. Bem, guerre. Vem. P paymentou. Mas nós temos mais de Paramount Jones. E vem ali.